E aí, é nóis, é Alda e Playbank é pra bater no paridão DJ Paulinho, todo canto, são as melhores Eu tô com as colega pronto pra fazer loucura Ativa o GPS, barra de camara tuba O domingão de sol fazendo aquele calor A Luiria Morena diz que vai botar terror Então vai devagarinho, e vai devagarinho E faz o quadradinho E aí, pra as meninas solteiras Balança a cabeça pra lá e pra cá Faz o sinalzinho da amizade Eu tô com as colegas prontas pra fazer loucura Ativa o GPS e barra de camara tuba O domingão diz qual passa é daquele calor A loira morena diz que vai botar terror Então vai devagarinho, e vai devagarinho E vai devagarinho e faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho E faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho E faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho E faz o quadradinho Vai, é nóis, é alta e flibode DJ Paulinho, troca, são as melhores Faz o sinalzinho da amizade Gosto? Gostei